Nessa segunda-feira, eu não me manifestei, não no sentido de fazer o afrouxamento do isolamento. Eu acredito que o isolamento é necessário, é fundamental. A gente está vendo aí as mortes que estão ocorrendo, principalmente em todas as áreas, os jovens, os mais velhos, os que têm doenças pré-existentes. Então, essa doença ainda não é bem entendida por toda a comunidade médica e automaticamente o isolamento é fundamental. Mas, nós não podemos parar tudo. Os sinais vitais do paciente que tem criatura vivos e a sociedade, nesse sentido, tem suas sinais vitais. Tem algumas coisas que não têm sentido. E a interpretação equivocada de um decreto pode levar à paralisia total. Então, por exemplo, alguém entendeu que padaria não podia funcionar na periferia. Aí a padaria parou, mas o supermercado da padaria parou. Ele não pode funcionar padaria no balcão, mas do resto ele pode funcionar. O escritório da advocacia, ele não pode criar reuniões dentro do escritório, mas atender um cliente de forma individual, com a sua máscara, cada um, com o seu álcool gel, com assim estabelecer os nossos decretos, estabelecer os nossos decretos. Tem condições de funcionar. Ele não está funcionando. Ele está em uma emergência, até porque a clientela só vai lá no cara de emergência. E na emergência, qualquer um pode atender. O escritório de contabilidade pode funcionar com todos os rigores, até porque a prefeitura está funcionando dentro do seu estabelecimento, está suporte contábil para as empresas. Como é que o escritório vai parar?